Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a mais uma série de Capital Slab Começando aqui no canal do Waka, mais prazer em todos comigo Antes de mais nada, hoje eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, deixar nos comentários pra gente ter mais episódios Porque hoje galera, é o seguinte, hoje começa a série onde eu vou mostrar pra vocês a ultimate strategy de fazer um banco aqui Isso aqui nem deveria existir dentro do jogo, eu realmente acho que tá aqui, na verdade não tá quebrado Eu acho que realmente não tá quebrado nos Estados Unidos, dá pra fazer o que eu vou fazer aqui Mas enfim, né? Vamos lá, deixa eu trazer vocês pra tela e mostrar o que a gente vai fazer E galera, lembrando tá, pra quem gosta de Capital Slab, pra quem gostado que eu vou mostrar aqui e quiser jogar isso aqui Eu venho das chaves do Capital Slab lá no meu site eletrônico, lá no meu comércio eletrônico, graças a uma parceria que eu tenho com desenvolvedores O link tá aqui na descrição também, dá uma conferida lá, tá bom? Então a gente vai começar a jogatina, vamos em Killstone Game, vamos jogar aqui em 120%, nós estamos com 3 cidades A gente pode ter concorrência, enfim, tá tudo normal, vamos jogar aqui com 120% O nome da nossa corporação vai ser Atu Iage, em homenagem ao meu amigo Charutão aí, tá? Que tá promovendo Capital Slab aí de novo Vamos jogar Capital Slab então e deixa eu mostrar como é que funciona essa estratégia pra vocês Let's go, vamos dar o início aqui na nossa jogatina Vamos pular isso aqui, eu não quero estabelecer metas não Deixa eu olhar aqui só o que que tá rolando em cada cidade, né? Essa cidade que ela tem uma taxa salarial de 71, essa cidade de 77 e essa cidade de 73 É bem parecidas na real, né? Mas tudo bem porque isso não vai fazer diferença na nossa estratégia, tá pessoal? A gente começou aqui com Capital de 100 milhões, mas em compensação nós começamos somente com 50% das nossas ações E nossas ações sim vão fazer parte da nossa estratégia aqui, tá bom galera? Beleza, bom, esse lugar aqui é o lugar mais barato, tá bom? De taxa salarial no caso, e é o lugar que nós vamos fundar a nossa empresa Nós vamos fundar, obviamente, né? Uma sede de banco aqui Deixa eu escolher o lugar, eu sempre gosto de ficar perto do porto e tal Mas nesse caso aqui os portos são em lugares não muito legais aqui Poxa, eu tô quase indo pra outra cidade, vamos pra outra cidade, vai Dá pra colocar perto do porto aqui, essa aqui dá, essa aqui é ótima A gente vai ficar aqui, tá bom pessoal? Simplesmente porque sim Vamos comprar uns terrenos 3x3 aqui Vou comprar esse e esse, tá bom? Por quê? Porque na verdade, pessoal, nós vamos fundar dois negócios E o segredo do banco, o enorme segredo do banco vai ser o segundo negócio, tá bom? Já mostrei pra vocês como é que faz banco com construtora O negócio é insano, explode, vocês viram, né? Só que isso aqui é mais insano ainda, tá bom? Então vamos lá Deixa eu fundar aqui primeiramente o banco Então, where is the banco? Sede do banco Vamos colocar a sede do banco aqui Pum, colocamos, tá bom? No caso da sede do banco Bom, por enquanto a gente não vai mudar em nada E além da sede do banco, nós queremos Lá no lugar que faz mais dinheiro No caso que é, no caso aí, exatamente esse lugar aqui Nós vamos também colocar uma agência bancária E nós vamos trabalhar aqui somente com agência bancária Onde eu vou colocar essa agência bancária? Pessoal, de preferência no lugar que tem maior tráfego de consumidor Por quê? Porque quanto maior o tráfego de consumidor Quer dizer que mais gente passa na porta do lugar Quanto mais gente passa na porta do lugar Qual era a chance dele querer parar e fazer a sua conta bancária Então, no lugar aqui de 69 Parece bem interessante Tem 75 aqui também 35 por 8 milhões e 900 Ou 69 por 9 milhões Bom, 75 parece melhor do que aquele de 79, certo? Sempre bom ficar de olho, galera Sempre tem essas pegadinhas aqui dentro do jogo Acho que 79 pra mim Eu já estou feliz Não preciso muito mais do que isso Nessa zona aqui que tá ok Vamos com 75 aqui, perdão 75, abrindo nossa agência Eu vou colocar aqui o treinamento dela no máximo E por enquanto deixo ela em Beleza E agora, galera É o segundo negócio E esse segundo negócio aqui É o que arrebenta O que vai fazer esse negócio funcionar Tá bom? E o que que é? Nós vamos montar aqui um segundo negócio Que também é de finanças Mas nesse caso aqui Uma central de seguros E sim, é a central de seguros Que vai fazer a coisa dar certo A primeira coisa que eu vou fazer É aumentar aqui o preço dos seguros Vou aumentar aqui Vou colocar Vou colocar 115 No custo dos seguros De venda dos seguros Afinal de contas A gente quer vender bastante seguros Deixa eu ir 115 Enquanto a gente não tem concorrência Beleza? E agora, galera O que que eu quero fazer? Eu quero Exatamente abrir Uma Cadê? 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 Um escritório de seguro Tá? Em cada cidade Tá bom? Quanto mais cidades Melhor Pra ser muito sincero Tá pessoal? Quanto mais cidades Melhor Mas Deixa eu ver o que eu fiz Por que que a gente Tá tão sem dinheiro Um segundo Galera Um segundo Ah pessoal Eu não tô com muita grana Tá? Então na real Agora eu vou priorizar também Lugares um pouco mais baratos Tá bom? Por exemplo Os 42 aqui de 5,5 48,5 700 Meio que dá pra pagar Por 42,5 500 42,5 700 Vamos montar a primeira O primeiro escritório de seguros aqui Ou na próxima cidade Aqui também nós queremos Um escritório de seguros Preferência num lugar não muito caro Deixa eu achar aqui também Aqui nós vamos montar aqui 6,7 Um pouco mais né Por 60 Ok Vamos pra próxima cidade E galera Nesse lugar aqui Eu vou montar nesse ponto aqui 48 por 5,7 Mais o custo do lugar A gente fica com um dinheirinho ali em caixa Tá? Esse dinheiro em caixa Ele é importante Daqui a pouco a gente vai abrir Mais um monte de agências Tá bom? Legal Deixa eu vir aqui na sede Na sede aqui eu vou configurar O treinamento de todo mundo Pro máximo Quero sempre treinar a galera Aqui no máximo Que já tá treinando no máximo também Legal E aqui nesse caso aqui Eu vou configurar também A taxa de juros para o mínimo Infelizmente O nosso balanço patrimonial Aqui não tá muito bom Antes de mais nada Deixa eu soltar aqui um pouquinho o jogo Que ele ia acontecendo aí já E deixa eu modificar isso aqui Isso aqui eu quero 15 Beleza Na real você é 35 Obrigado 30 E você é 15 É isso? Você é 10 Você é 10 Pronto Agora sim 35, 30, 15, 10, 10 O que é isso aqui galera? Geralmente quando o banco vai fazer um empréstimo para alguém Ele vai avaliar o seu rating de crédito O que é isso? Basicamente ele vai ver a sua capacidade de pagar Essa dívida que você tá fazendo De acordo com a sua capacidade de pagar essa dívida Ele vai liberar mais dinheiro ou menos dinheiro para você Ele vai te cobrar uma certa taxa de juros ou não No nosso caso aqui Nós estamos disponibilizando a maior parte do nosso capital 35% do nosso capital aqui Para emprestar para pessoas que são avaliadas como triple A O que isso quer dizer? Que essas pessoas são ótimas pagadoras Provavelmente elas vão pagar Elas não tem um grande risco de emprestar dinheiro para elas Já por exemplo O pessoal que é avaliado como C Eles tem um enorme risco de pagar Então nós vamos colocar só 10% do nosso capital nesses caras A taxa de juros que a gente cobra dele é muito maior Porque ele é um cara mais arriscado Contudo ele também tem uma maior chance de nos dar calote Tá bom? Então basicamente é isso que a gente tá dizendo aqui Tá bom pessoal? Legal Então vamos ficar aqui de olho em concorrências E se vai abrir concorrência ou não Concorrência é bem importante E nesse início aqui também O principal é ganhar a market share Bom Tá dada a largada Nós estamos aqui com um preço Nesse momento por ação Tá vendo? De 9,78 Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui Vou deixar o tempo passar E eu já volto com vocês nas próximas ações Que vai ser daqui a pouquinho Tá galera? Daqui a pouquinho já vai acontecer a próxima ação Pessoal Outro ponto importante Se prestar atenção aqui dentro do banco É isso aqui Isso aqui é o principal medidor Esse 20% aqui Índice de capital bancário O que é isso? Basicamente é a quantidade de dinheiro que o banco realmente tem Dividido pela quantidade de empréstimos que ele fez Isso aqui chama-se índice de basileia Pra quem estuda bancos aí Pra quem é investidor de bolsa Pra quem estuda negócio de bancos Sabe mais ou menos como é que isso aqui funciona Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade Pra não perder a mão E no caso aqui do jogo Esse índice de basileia mínimo é de 5% Aqui no Brasil Se eu não me engano é 7% Se eu não me engano é 7% Mas quase todos os bancos Os grandes bancos pelo menos aqui Tem mais de 10% Tem mais de 12% Tem 15% De índice de basileia Então o índice de basileia do Brasil Dos bancos do Brasil Realmente é bem alto Apesar do Banco Central exigir uma coisa bem menor Tá bom? Legal Então isso aqui De novo Quem decide isso aqui é o Banco Central No caso do jogo aqui Ele não é variado Ele vai ser 5% pra sempre E a gente tem que manter esse índice de capital Sempre acima de 5% Senão a gente tem que injetar dinheiro no banco Tá bom? O banco aqui ele já tá fazendo dinheiro Ele tá com caixa ali Ele tá captando bem Deixa eu até inclusive ver Como é que tá os depósitos aqui Ele tá aumentando Ele tá sem concorrência por enquanto Ele já captou aqui 30 milhões de dólares Tá vendo? Ele já emprestou 53 né Porque grande parte era meu capital próprio E a nossa seguradora Ela não tá vendendo tanto seguro Quanto ela deveria Tá? Deveria aparentemente Ela tá queimando um pouquinho de caixa Tá? O que é Ah tá bom Abriu uma concorrência É isso aqui que eu queria ficar de olho E essa concorrência pessoal Geralmente quando ela chega Por isso que eu fiz questão De deixar os seguros mais caros Ok? Quando a concorrência chega Ela chega vendendo os seguros Pelo mesmo preço que você Tá certo? Então o que nós vamos fazer aqui Pra diluir essa concorrência Nós vamos diminuir aqui O preço que a gente cobra por seguro Geralmente a concorrência Ela demora um pouquinho Pra chegar no seu preço Tá? Então nesse ponto aqui A gente tá ganhando market share Né? A gente vai continuar ganhando market share Aqui O nosso seguro é mais barato E isso vai garantir Que a gente capte dinheiro A grande segredo Do nosso banco dar certo Por incrível que pareça É a nossa seguradora dar certo Tá? Então basicamente O cara faz o empréstimo ali Na agência bancária E já compra o seguro Daquele empréstimo do lado Vai ser mais ou menos isso Vocês vão ver Pessoal Eu vou fazer uma movimentação aqui Essa movimentação é importante pra gente Eu adoraria que o meu preço Aqui tivesse mais baixo Mas Infelizmente minha seguradora Ela não tá conseguindo fazer caixa Aqui E esse caixa aqui de cima Seria insanamente importante Pra nossa estratégia Mas como ela não tá conseguindo O que eu vou fazer aqui É basicamente Comprar um pouco de ações Isso das minhas próprias ações Aqui tá certo? Nesse caso aqui A gente vai Comprar mais 2% Aqui E por enquanto Manter isso aqui Com a gente Tá bom? Tá ótimo Deixa aí Nosso banco Ele tá com o índice Um pouquinho desse índice De capital bancário Já tá ali Num ponto Que acende A luz vermelha Já Então vou esperar Ele subir aqui Um pouquinho Pra gente voltar A emprestar Basicamente Nós captamos aqui 154 milhões Já E emprestamos 145 A gente já captou Mais do que emprestou Tá ok Por enquanto deixei Pessoal Voltei a captar Grana aqui Com o banco Nesse momento Por enquanto O nosso índice Aqui tá Num patamar seguro 8.2 1.22 Por enquanto A gente tá bem Tranquilo aqui A gente não tem Concorrência no banco Então fica bem mais fácil Só que a minha Seguradora aqui Ela tá dando baleia Ela realmente Não tá querendo ir Vamos ver se vai funcionar Aqui Já era pra gente Tá explodindo De grana Aqui Caso a seguradora Tivesse dado certo Vamos esperar mais um pouquinho Daqui a pouco Que ela dá Eu já fiz algumas runs A run que eu fiz aqui no canal Jogando de seguradora Ela demorou um pouquinho Também a dar uma grana Então vamos esperar Aqui um pouquinho Vai dar certo Galera Eu me distraí aqui um pouquinho O balanço patrimonial Do banco foi lá embaixo Tá vendo Isso aqui é insanamente perigoso Então eu já parei De captar a grana aqui E vamos esperar Aqui um pouquinho Ver o que vai rolar Aqui A gente já tem De depósitos Aqui 367 milhões A gente tem bastante Depósito de agência Alguns depósitos Depósitos na sede Aqui Esses depósitos na sede São bem perigosos Porque Alguma dessas empresas Podem resolver Tirar toda essa grana Aqui Tá bom Então a gente tem que ter Esse dinheiro em caixa Enfim É bem complicado A gente tem que ter um índice Ali que suporte Tirar os 127 milhões Tá vendo Tá vendo A gente fica bem de olho Nisso aqui Tá bom Legal Deixa aí A gente tá pegando A gente tá fazendo dinheiro Vamos ver aqui de fundo Como é que a gente tá A gente tem um caixa ali Só que o nosso índice Tá lá embaixo Realmente eu tenho que prestar Atenção nisso aqui agora Senão a gente pode quebrar Galera Eu vou voltar a captar dinheiro Porque O índice de capital bancário Aqui ele já tá bem positivo E As As empresas Que tinham colocado dinheiro aqui Elas já pegaram E agora tem esse calente Com 50 milhões dentro do banco Mas por 5 anos Por 5 anos A gente tá tranquilo Então a gente pode voltar A captar dinheiro aqui Tá bom Voltar a captar dinheiro lá Por enquanto Nossa seguradora Ela começou A juntar caixa Finalmente Tá Vamos deixar ela juntando caixa Aí por enquanto Como é que tá aqui Praticamente sem fila A gente vai aumentar um pouquinho Sempre aumentando aqui Pra Garantir uma bela qualidade De serviço Por enquanto é nosso Todo o market share é nosso Mas enfim Deixa aí por enquanto Galera Vou parar de novo Porque Nosso Índice Ele já tá caindo de novo Vou tentar manter ele sempre ali Por volta de 7 Tá bom Vou parar de pegar de novo Mas de novo né De depósito A gente tem 403 milhões pegos E 353 Emprestados Então Deixa aí por enquanto Ok galera Agora começa a magia Tá bom O que acontece A nossa Seguradora Ela acabou Deixa eu até colocar um pouquinho mais nela aqui Ela tem 11 bilhões agora em caixa Certo Então o que eu vou fazer pessoal Eu vou vir aqui com uma ação financeira E eu vou lançar um novo título Esse título eu vou lançar com 10 anos Eu vou pagar 6.10% de juros totais Quando eu tiver que Finalizar esse negócio né Por ano aqui a gente vai gastar 610 Na verdade 6.10% por ano né A gente vai ter uma despesa anual de juros aqui De 610 mil Tá certo Então vamos emitir esse título aqui E repara que eu estou emitindo exatamente 10 milhões tá Não quero emitir mais Poderia emitir 120 aqui Mas no nosso caso aqui A gente quer emitir só 10 milhões Eu vou emitir isso aqui Tá bom Então eu vou emitir Tá ali A gente vai ter que ressarcer né A gente vai ter que comprar Quem tiver com essa bound aqui A gente vai ter que pagar essa pessoa No final Quando chegar dia 25 de março de 2003 Só que galera O que que acontece Como eu já expliquei pra vocês Eu acho que eu ainda não expliquei na verdade Seguradoras como é que funciona Seguradora ela vai vendendo ali Vários seguros e tudo mais Obviamente Se todo mundo precisar do seguro Se acontecer de uma seguradora lá Vendeu 100 seguros E essas 100 pessoas Ativaram o seguro Essa seguradora obviamente vai quebrar Porque ela não tem dinheiro suficiente Pra cobrir 100 seguros O que acontece é que geralmente Uma porcentagem muito menor disso Que realmente ativa o seguro Tá bom Então o que acontece É que essa grana que ela vende O seguro Ela tem que pegar essa grana E ela tem que colocar em algum lugar Que vai dar rentabilidade pra ela Como assim? Vamos supor que ela vendeu 100 seguros E esses 100 seguros Deu mil reais Então esses mil reais Ela vai pegar em alguma coisa Um tesouro direto Em alguma coisa nesse sentido E vai aplicar lá Porque por ano Ela vai ter uma rentabilidade Nesse dinheiro que ela aplicou Só que se por acaso Alguém precisar Alguém ativar o seguro Ao invés dela ter que desembolsar Fazer alguma coisa Ela tira só parte do dinheiro lá Da aplicação dela Pra cobrir o seguro daquela pessoa Certo? É assim que seguradoras trabalham Assim que elas ganham dinheiro Beleza Isso é na vida real mesmo Tá galera? Existem algumas regras diferentes Os Estados Unidos Tem umas regras diferentes pra isso Em porcentagem O que você pode aplicar E tudo mais Em questão ao Brasil Mas nos Estados Unidos Basicamente você pode aplicar Em qualquer coisa Beleza, ok Então o que acontece É que no caixa Agora da minha seguradora Apesar dela só ter 3 milhões aqui disponível De dinheiro dela de verdade Mas de caixa ali De seguros que ela vendeu De provisões e tudo mais Que ela tá fazendo Ela tem 11 Então o que eu vou fazer Com ela galera Eu vou vir aqui no mercado de títulos E eu vou comprar Todos os meus títulos Tá? Vou comprar esses 10 milhões Então agora A porcentagem que a gente tá pagando Ao invés de pagar pra um terceiro Qualquer que vai comprar Esse título E a gente vai tá dando dinheiro pra ele Na verdade a gente tá dando dinheiro Pra seguradora Então repara Eu captei 10 milhões de mercado Quem pagou esses 10 milhões Foi a seguradora Porque ela capta dinheiro Das pessoas De todo mundo ali Que tá ganhando seguros Só que o juro Ao invés de eu tá pagando Pra um terceiro Eu tô pagando pra minha seguradora Entendeu? Então essa é a sacada da jogatina E agora a gente tem 10 milhões aqui Eu vou pegar um pouco mais Aqui tem 6 milhões Vou pegar 13 milhões aqui E vou abrir mais uma seguradora Tá? Mais um lugar de seguro Por quê? Porque o lugar que a gente tá tendo Maior competitividade agora É na parte de seguros Deixa eu ver Como é que tá a questão aqui Dos seguros Sempre espera de cliente 6, 8 e 6 Aqui A gente vai abrir Uma nesse lugar aqui E de preferência Num lugar que tem Um Traffic Index Explosivo Tá galera? O melhor Traffic Index Que a gente achar aqui Se possível Tá? Então vamos aqui No Bancos & Finances Escritório de seguros Deixa eu achar um lugar aqui Excelente Já volto com vocês E galera Nesse caso O que a gente vai abrir aqui 66 Então mais uma presença aqui Deixa eu colocar um pouquinho Aqui de grana Pra treinar a galera Aqui né? Beleza? A gente ainda ficou com 3 milhões ali Beleza Vamos ficar com esses 3 milhões aí na mão Segurando por enquanto E vamos esperar um pouquinho Tá bom? Legal Vamos esperar aqui A seguradora Juntar grana de novo Mas repara que agora A gente tem um gasto aqui Que a gente tá pagando juros Só que por acaso Esse juros Ele vai entrar no caixa Da seguradora Então por enquanto tá sossegado Galera O banco já tá com 9% Aqui de índice de capital bancário De novo E vou começar a captar de novo Tá? Justamente pra gente Emprestar um pouco mais Deixa eu ver Como é que tá a questão De empréstimos aqui A gente tá mais ou menos No passo que a gente queria Vamos ver aqui Bananço patrimonial Tá caindo Bom Deixa ele emprestando aí Um pouco mais Que vai trazer mais louco pra gente Enfim Só o banco aqui Já tá ganhando dinheiro Sozinho galera A gente precisou alavancar o negócio Galera De novo Tem 11 milhões de caixas No negócio de seguros Por conta do seguro Por conta do seguro Seu cara que tá com maior concorrência Aqui e tudo mais A gente vai continuar investindo Na parte do seguro Então vamos de novo Ações financeiras Vamos emitir um novo título Vamos colocar 10 anos aqui Emitimos No mercado de títulos Vamos achar ele aqui Achamos Quem vai comprar a nossa seguradora Ela comprou E agora a gente tem 11 milhões O que eu vou fazer com esses 11 milhões Eu vou abrir Mais um escritório Cadê? Deixa eu até olhar Onde estão esses escritórios Vamos vir aqui Nas corporações Vamos clicar aqui Firmas Na parte de escritórios Onde está sendo a maior fila Nesse lugar aqui A gente tem 11 de fila de espera Aqui tem 8 Aqui tem 2 Aqui basicamente a gente não vende seguros Aqui tem 9 Só que aqui Esse de 11 é McNammon A gente já tem 2 escritórios Tá, então não vou abrir outro não Vou abrir mais um aqui em Jarares Pronto Deixa eu achar um lugar excelente aqui Para a gente colocar Mais um escritório Ok galera O melhor lugar que eu achei Foi de 72 aqui A gente vai gastar 7 milhões aqui Colocar um pouquinho de treinamento E nesse caso aqui Eu vou começar a ligar marketing galera Deixa eu ver qual marketing aqui Que está com um bom título Esse aqui está com 55 Vou gastar aqui 50 mil por enquanto Em marketing Tá bom? É isso Ah, deixa eu fazer isso Por seguradoras aqui também Oh crap Deixa eu fazer aqui Vamos dar um aqui primeiro Com você Vamos fazer um link de marketing Que a gente tem 64 pontos Naquele cara ali Eu tenho que ficar meio de olho Nisso aqui Mas tudo bem Vou colocar aqui 50 mil de marketing Perfeito Vou colocar nessa aqui também 50 mil de marketing Perfeito Vou começar a fazer marketing Aqui para a gente não perder Galera Pontos, tá? 73 pontos Tá bom Coloca aqui 50 mil Perfeito Marketing bem Bem pequeno aqui Por enquanto Ok E o último é isso aqui Então todo mundo está? Todo mundo está? Perfeito Opa Esse cara aqui está sem Beleza Vamos linkar aqui A gente linka Esse cara aqui por enquanto Coloca mais 50 mil aí Perfeito Ok Tá ótimo Tá? No geral galera Eu poderia estar Tanto abrindo mais Agências de seguros Ou poderia também Estar abrindo mais agências de banco Mas como o banco Ele está sem concorrência Ele está nadando de braçada aqui Deixa ele sobrevivendo aí E vamos continuar aumentando Nossa presença Para não perder market share Para a escalade Além disso Nosso balanço patrimonial Aqui está muito bem Obrigado Ele está em 7.64 Eu continuo ali Captando dinheiro Ele está ativo aqui A captação de dinheiro Nós estamos com uma fila enorme Está gritando aqui Pedindo por mais agências Por enquanto Eu não vou abrir Vou deixar ele aqui Juntando grana Por enquanto Emprestando e tudo mais Deixa isso aqui ficar oscilando Eu sempre vou tentar manter Ele mais ou menos 7% Tá bom? Já volto com vocês Ok galera A gente entrou num momento aqui Bem crucial A gente está em depressão agora Deixa eu ver as outras cidades Isso aqui é o momento de oportunidade Então depressão aqui Depressão aqui Depressão aqui Legal Todas as cidades estão de depressão Beleza A gente tem 11 milhões em caixa Aqui da nossa seguradora E neste momento A gente está sendo classificado Como triple A No preço das nossas ações Aqui está em 13.32 O que eu vou fazer? Porque o banco Ele vai começar a dar prejuízo Pesado agora Inclusive Deixa eu até parar aqui De captar dinheiro Tá bom? Vou até começar a parar De captar dinheiro Deixa eu ver como é que está aqui O coisa dele Está em 7.11 O índice de Basileia Poderia estar melhor Mas tudo bem O que eu vou fazer galera? Isso aqui é um passo bem importante A gente vai de novo Aproveitar aqui Emitir um título Perdão Por 10 anos Então emitimos esse título Beleza Eu vou no mercado de ações Mercado de títulos Perdão E eu vou comprar esse título Aqui com a minha seguradora Então pronto Minha seguradora lá Ficou sem grana E agora eu vou segurar essa grana Por quê? Porque eu sei galera Que o nosso preço Nosso valor aqui De mercado Ele vai desabar Por quê? Porque o banco Ele vai começar a dar prejuízo E prejuízo pesado Porque quando está nessa época A oferta de moeda está alta A demanda de moeda está baixa A galera está em depressão O crescimento do PIB está negativo Enfim Temos nossa primeira crise aqui Tomara que ela não dure muito tempo Repara que o banco Ele já nem está fazendo dinheiro mais Está vendo? Só que eu falei agora Está subindo Mas enfim A tendência agora É que o nosso lucro fique negativo Quanto mais negativo agora Melhor para a gente Porque o nosso preço O nosso valor de mercado Ele vai desabar Olha só Já está desabando Está vendo? Já está desabando aqui A gente vai esperar Para comprar o máximo De ações possível E quando a gente sair Dessa crise galera Aí nós vamos Rachar De ganhar dinheiro Nós vamos rachar De ganhar dinheiro Olha só Galera Eu estou olhando aqui O banco começou A dar um pouquinho De prejuízo Então a taxa de calote Ela já começou a aumentar Cadê? Está em 2,53 A gente já tomou 18 milhões de calote Está certo? É isso aqui que faz A gente tomar prejuízo Na época da Depressão Felizmente a gente está Capitalizado aqui Deixa Deveria parar De tomar De pegar dinheiro Eu deveria Deveria sim Vê como é que a gente está aqui Está tranquilo Vou colocar um milhão ali Vamos pausar E vamos de novo galera Mesmo esquema Vamos emitir dívida Mais 10 milhões de dívida Emitimos Vamos pagar lá em 2005 Em agosto Certo? Vamos no mercado De títulos Comprar de novo Com a nossa seguradora Perfeito Então todos os nossos títulos Sempre estão sendo Comprados ali Pela nossa seguradora Certo? Legal Vamos dar uma olhada No banco aqui Se a gente vai Precisar Parar de captar Vou ficar de olho Nisso aqui Se ele diminui de 6% Daí É perigoso A gente está em depressão Só que a empresa de seguros Está precisando de grana Normal Às vezes acontece De novo A galera está A empresa está sem capital Ali para Para girar seguros Basicamente A galera está acionando Seguros E a empresa não está Conseguindo pagar Basicamente isso De novo Oh yeah Caraca Amor de Deus Para com isso Pronto Thank you De novo Véio de céu Tá Isso começa A me preocupar Quem está Quebrando É a minha empresa De seguros Aí é ruim Galera Nosso preço de mercado Caiu Eu tive que injetar Muito dinheiro Aqui na seguradora O que me preocupa Bastante Nosso caixa Aqui no No banco Também Não está dos melhores Então o que eu vou fazer De novo Buscar Uh Agora eu estou com Classificação D Ah Interessante Quer dizer que você Já não me vê Tão Tão bonito Mais O que significa Que minhas ações Vão cair Isso é ruim Em teoria Que é ruim Não era exatamente O boom Que eu queria Mas a gente Vai colocar Aqui 10 anos Vamos fazer 20 milhões Aqui de dívida Deixa eu pausar Aqui um pouquinho Pera aí Antes de fazer isso Vamos lá Ações Emissão Tal 20 milhões De dívidas Por 10 anos Perfeito Nós vamos comprar Essa bond Essa bond Que é muito boa Para se comprar Com a seguradora Agora a seguradora Vai rachar De ganhar dinheiro A gente tem 20 milhões Ali Beleza Vou sair Um milhão Aí para ela Agora é o banco Que está dando problema Não, a seguradora Não Exato De novo Véi do céu Mas se eu tiver que Botar o dinheiro Tudo de volta Na seguradora Não adianta nada Aparentemente Eu vou ter que colocar Bom, vamos indo Galera De novo Mais 14 milhões Em caixa Vamos lá De novo Só que agora A gente está muito mal Nosso prejuízo A gente já tem um prejuízo Acumulado aqui De 37 milhões No último ano Tá bom Eu vou emitir aqui Mais 10 milhões Para 10 anos Perfeito O título lá Na frente Eu vou de novo No mercado de títulos Vou comprar aqui Tá bom E agora é hora De começar a fazer Umas coisas Porque quais são essas São coisas que eu vou contar Para você No próximo episódio Porque esse episódio Já ficou longo demais Tá bom Espero que vocês tenham gostado Galera Fica tranquilo Porque na hora Que a gente virar a chave Aqui Nossa empresa Vai explodir De ganhar dinheiro Confia na Cal Mais pra vocês Comigo Um abraço E até mais Tchau Tchau